O rio vai encher aqui, vai estourar aqui, pede pra todo mundo tirar o carro, pede pra todo mundo tirar o carro. Bom dia. Bom dia, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom dia, 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 vamos lá. Vamos lá. Bom dia, vamos lá. Vamos lá. Bom dia, vamos lá. Bom dia, vamos lá. Bom dia, vamos lá.